Mais uma vez os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, conforme anteriormente já foi dito, eu vos convido a abrirem as nossas Bíblias e lermos juntos o Evangelho de João, do capítulo 21, verso 6, que diz assim, E ele lhes disse, Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-lhe, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Meus irmãos, essa foi uma das primeiras experiências que os seus discípulos, discípulos de Jesus, viveram com ele após a ressurreição. Eles estavam vivenciando, nesse momento, a prática da pesca. Era algo que eles conheciam muito bem, haja vista que muitos deles eram pescadores. E a palavra descreve que Pedro, ele toma a iniciativa e diz, vou pescar. Os outros discípulos o acompanharam e passaram uma noite inteira, diz a palavra, praticando a pesca. E o Senhor Jesus aparece para eles e faz uma pergunta muito interessante. Tentes alguma coisa de comer? E eles, frustrados, disseram, não, não temos. Meus irmãos, quantas vezes a nossa vida também é assim? Passamos, às vezes, buscando os nossos recursos, fazendo o melhor que podemos, como os discípulos a noite inteira. E muitas vezes o resultado das nossas expectativas, dos nossos projetos, são frustrados. Às vezes, nos empenhamos tanto e ao olharmos o resultado, às vezes podemos até nos achar fracassados. Mas nós glorificamos ao Senhor, porque nós servimos a um Deus que está vivo, que ressuscitou dos mortos, que venceu a morte. E em meio a esse cenário de tristeza, de frustração, o Senhor aparece para os seus discípulos. Eu não sei como está o seu coração nesta manhã. Quem sabe você esteja desanimado, quem sabe você esteja sem esperança. Mas eu quero te lançar uma boa palavra, uma boa notícia. O Senhor está presente também, agora aí, junto de ti, para trazer para a sua vida uma palavra de esperança. E o Senhor disse para os seus discípulos, lançai, foi o texto que nós lemos, lançai a rede, à direita do barco. Agora, cabe a cada um de nós exercitar a nossa fé e a obediência, porque sem a obediência, ela não pode agir. E os discípulos aceitaram a ordem de Jesus e lançaram a rede. E foi o resultado que nós lemos, segundo a palavra do Senhor, segundo o conselho do Senhor, os discípulos viram o milagre. Viram a multiplicação dos peixes ali, viram a rede se encher. Como é bom ouvir a voz do Senhor. Obedecer aos seus conselhos e, portanto, viver a experiência que a igreja tem vivido nessa última hora. E, segundo a palavra, porque a palavra do nosso Deus tem poder. A palavra de Jesus tem uma ação poderosa nas nossas vidas. Na vida daquele que crê, na vida daquele que obedece. Portanto, eu te convido nesta manhã, meu irmão, a viver essa experiência do milagre. De não mais estar frustrado ou sem esperança. Não mais se sentir fracassado. Mas agora, viver essa experiência do Deus provedor. Do Deus que tudo pode fazer segundo a sua palavra. Você está disposto a obedecer? Porque na nossa obediência, Deus tem feito grandes coisas. Um milagre. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Deixa Ele se revelar como esse Deus que venceu a morte. Como esse Jesus poderoso. E a multiplicar dos peixes. Ao ver o milagre da rede cheia. Um dos discípulos disseram assim. É o Senhor. Pedro, é o Senhor. Meus irmãos, nós podemos testemunhar. É o Senhor. É Ele que é poderoso. É Ele que tem agido ao nosso favor. É Ele que vence as nossas batalhas. É Ele que tem dado ordem ao nosso respeito. Para que nós sejamos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. É Ele. Quando o milagre acontece na nossa vida. Quando o milagre acontece na nossa vida. Nós podemos testemunhar. Só Ele. Os discípulos entenderam. É só Ele. É só Ele que tem esse poder. É só Ele que tem esse poder. É só Ele que quando fala, tudo acontece. Nesta manhã queremos também exaltar o Senhor e dizer. É Ele. Todo poder, toda honra e toda glória pertencem ao Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor, bendizemos o Teu nome por esta manhã na Tua presença. Por esse Jesus vivo, que sempre se revela aos nossos corações, dando-nos soluções e escapes. Nós assim Te adoramos e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa e redentora do Senhor Jesus Cristo. O amor incomparável e incondicional do Deus, nosso eterno Pai. As santas, ternas e doces consolações do Deus Espírito Santo. Permaneço sobre todos vós agora e para todos sempre. Amém.